Salve, gordinhos e gordinhos da família do Ceará, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, você que é novo aí no canal e não sabe, nós somos do casal América Eu sou o Dan, eu sou a Abby, sou brasileiro, eu sou americana e muçulmana E nós fazemos vídeos segundas, quartas e sextas, sempre às sete horas, horário de Brasília E às vezes saem os vídeos no meio da semana, outros dias, de surpresa, um extra, ok? Então, é muito importante que você já se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo Assine o sininho, também já deixa aquele likezax, ok? Siga aqui, ó, as redes sociais, ok? Os links também estão na descrição A gente avisa dos vídeos novos que saem lá e também a gente faz o que também? A gente faz live no Facebook e no Instagram Com uma frequência aí que dá pra fazer, ok? Porque a vida aqui é muito corrida, né mesmo? E hoje nós iremos fazer o primeiro tente não Tente não achar fofo Tente é ferrada Por que, gordinha? Você nem gosta de bichinhos Ó, eu acho todo bicho fofo Eu acho ratos fofos Eu acho o gumbá fofo Eu acho todo... Gumbá, o que que é gumbá? Não lembro É gumbá, não gumbá Ó, é gumbá, é verdade Só que o nosso tente não alguma coisa É meio que uma competição em casal aqui, né? Fica assim, gordinha Ela tá assim porque ela tá preocupada pela punição que vai ser É o seguinte Então, assim, como eu não sou um cara que não acho tão fofo as coisas Então, se eu rir da parada Ou se eu achar alguma coisa estranha Eu também vou ser punido, ok? Pra ser uma competição mais, vamos dizer, honesta e justa Só que a punição é o seguinte Desse vídeo, quem perder é uma maçã chamada cebola Eu queria poder voltar no tempo, sabe por quê? Eu sei Porque quando eu era adolescente, eu usava aparelho nos dentes Aí eu não podia morder as coisas Seria muito bom ter essa desculpa Mas sem enrolação, querida Sem enrolação, vai ter que comer igual isso aqui Uma maçã de verdade, com vontade Ai, que delícia Quantas medidas? Três Uma Ok, nenhuma das duas Meio a meio, ok? Duas mordidinhas Ok? Bora ver o que vai acontecer Demorou? Ai, vai ser bem engraçado isso aqui Deixa eu já rir Aproveita pra rir antes Vai, vai começar Vai começar E é uma compilação de Coelhos bonitinhos Certo? Então Um Dois Três Vai E é Não Dois Tá um monte de coelhinho correndo Que isso, gente Coelhinho Mano, olha isso, cara Não tem como não ir disso, mano Ai, eu tava morrendo na parte do coelhinho Eu percebi Eu realmente, tipo, eu tava quase perdendo o controle Que bom Tá animado, amor Continuando A gordinha é meio que não entender É quem reagir mais até o final, ok Então quem reagir mais é o que perdeu Então no final tem que comer animação Então uma reação Tipo, não te desqualifica automaticamente Você ainda tem mais chances Ele acha que é jogador de basquete Tá achando bonitinho, baby? Não, né Olha, ele quer jogar cartinhas Olha só, gente Olha, jogador de futebol Ah, não Sério Tá se segurando bastante Olha o tamanhinho O que que tá acontecendo aí, gordinha? Tô segurando bastante até Eu vou falar uma coisa, amor Não é pra ficar zoando Porque aí realmente eu vou perder É pra ser justo e honesto É competição É competição Para Competição, querida Para, amor Eu vou acabar rindo das suas piadas Aí é um problema seu Não, isso é injusto É uma cunha Tá jogando sujo Eu vou começar Eu vou fazer Tiso Tiro Para Boa Minha esposa está segurando bastante aqui hoje, nossa senhora, o que é isso, é cachorro? Oh! Não, estou bem. Não, não. Você não consegue ver. Você perdeu. Você perdeu. Você está dando um ar. Não, 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 não. OUH! OUH! Gente, eu não sabia que existia vídeo na internet de Galo, e com ele ia brincando. Isso foi uma reação? Foi uma reação? Não foi uma reação. Ah, não foi. Foi uma reação neutra. Então bora continuar. Nossa, nem fez cagada a ele. Chilly, parla. Chilly. Tchau. 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 O que é isso? Você perdeu seu quarto? Por que? Por que você está tão mad? E depois ainda falam que as mulheres são fracas Não amor, não amor, você tem que comer seu lanche da Tati, amor É, faz bem comer lanche, amor Que lanche? Ah, pega lá então um sanduíche pra mim Ah, quer sanduíche? Quer lanche? Deixa eu pegar pra você então Pronto, aqui está seu lanche, olha, dá uma cheiradinha Dá uma cheiradinha Fica um balde Um balde? Por quê? Alguma coisa pra me jogar fora se eu passar mal É pra comer como se fosse uma maçãzinha, né? Caraca, por que eu ferrei de coelhos, velho? Porque coelhos são fofos e engraçados mesmo Vamos lá Tá dando nojo Eu também estou sofrendo Isso é injusto Tô pai, eu não prendo Mais uma, né? São duas? Não era só uma não, bebê? Não era só uma só Você que insistiu Não era só uma não? Se ferrou Eu gosto de cebola, mas não é assim, gente Eu estou chorando Olha, pelo menos assim eu fico com gripe, né? O que... O que é? O abrancinho Não, não! Você está sozinho nessa Rapaziada, me ferei no primeiro, tente não achar alguma coisa, tente não achar fofo, esses coelhos maleditos Mas eles são fofos mesmo, de um jundinho, de um perutinho, meu nariz fica assim Não, principalmente na parte que eles ficam pulando, não dá, velho Ah, pra mim a melhor coisa é ver um coelho comendo É, tô engraçado Eu acho sensacional de ponto É muito bonitinho Bom, esse foi o primeiro, gordinha, mas vai ter mais, vai ter mais E deixem dicas aí de prendas pra quem perder Não, não deixem dicas, gente Nos comentários Eu acho melhor cancelar essa parte Prendas nos comentários, ok, gente? E o que vocês acharam, deixem nos comentários, o que vocês acharam desses coelhinhos? Será que eles são fofinhos? Será que eles são fofolas? Ou são gordinhos? Ou são alguma coisa? Deixem nos comentários, namorou? Então é isso, não esqueçam de deixar aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreva aqui, ó Logozinho do Casal América, não esqueçam de ativar o sininho E estão aparecendo aqui na tela os dois últimos vídeos do canal Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau Tchau